Música Bom dia, sejam bem vindos a mais um Café 4x4 Hoje vai ser um pouquinho diferente A gente vai mostrar pra vocês um carro bem exclusivo Que veio aqui na oficina primeiramente pra manutenção E aí depois acabou concluindo pra um projeto Onde a gente montou ele É um videozinho bem rápido, mas eu acho legal mostrar pra vocês Porque é um carro bem exclusivo É um carro que é difícil ver aqui no Brasil Eu tenho certeza que pros nossos seguidores aí Vai ser bem legal de mostrar Então, vamos descer lá pra oficina Eu já mostro pra vocês já O projetinho que a gente vai entregar é essa semana Beleza? Vamos lá Dois mil anos depois Música Bom dia, sejam bem vindos a mais um Café 4x4 Hoje a gente vai falar sobre sobre esse... Vixe, Mário Pode continuar esse quarto? Música 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 Bom, esse aqui nem adianta eu querer fazer surpresa Vocês já devem ter reparado pelo tamanho da máquina aqui atrás Que a gente vai falar hoje sobre o Hammer Essa versão aqui é a H2 Ela vem logo em sequência do Hammer H1 Que é um derivado, até pra gente desmistificar um pouco a história Do Ram V Então muita gente confunde, tá? O que que é um Ram V de um Hammer H1 Então vamos deixar até claro pra quem tá assistindo o vídeo O Ram V é o de uso exclusivo militar Ram V é a abreviação de um veículo de transporte De multiproposta sobre rodas E logo em seguida, na versão civil, ele é lançado com o nome de Hammer H1 Eles fisicamente são muito parecidos Mas há essa diferença que muita gente não sabe, muita gente não entende Logo depois do Hammer H1, surge então o Hammer H2 Uma versão muito mais luxuosa, muito mais prática pro dia a dia E muito mais urbana do que era o antigo Hammer H1 Pra quem não sabe, o Hammer H1 Embora ele tenha aquela aparência oponente muito grande Ele é um carro exclusivo pra quatro pessoas Exatamente Porque ele tinha todo o seu powertrain encaixado entre a carroceria e o chassi Então você tinha o motor, o câmbio e a caixa de transferência Todo esse conjunto no centro do carro Por isso quando você chega num H1 Ele é extremamente grande esse túnel no centro do carro De frente dos carros atuais Isso era muito legal, mas não era prático Vocês sabem que o americano em si, o norte-americano Ele tem uma estatura maior do que a nossa Existem até relatos de brasileiros que foram comprar o Hammer H1 e não cabiam também no Hammer Então ele não era um carro prático pro dia a dia Ele não era um carro prático pra uso, porque eram pra quatro pessoas Então a General Motors assume a produção do H2 e transforma ele num veículo urbano Dentre as maiores diferenças você tem a retirada daquele túnel central que ia de ponta a ponta Porque ele passa a ser um carro muito mais comercial, com motor na frente, câmbio e caixa de transferência embaixo E além disso tudo, ele passa a ter algumas diferenças Como por exemplo, a suspensão traseira Os Hammer H1 e Ram V, eles eram muito conhecidos por serem suspensão independente nas quatro rodas Uma suspensão robusta, montada sob molas helicoidais e homocinéticas Quando ele vem pra versão militar, pra versão civil, até fugindo um pouco da normalidade A General opta por colocar um eixo rígido na traseira Com bolsas de ar, que garantiriam aí um conforto maior no carro E uma suspensão dianteira independente através de barra de torção A gente decidiu fazer esse vídeo pra vocês Porque é um carro muito difícil Você encontra no Brasil muito Hammer H3 à venda Você encontra Hammer H3 na rua Hoje você até tem visto o Hammer H1 andando na rua O pessoal tem importado dos Estados Unidos a versão militar Que seria o Ram V E usando ele na versão civil Então, civilizando ele, andando na rua Como se fosse um carro de passeio O H2, que é esse intermediário Por incrível que pareça, ele custa mais caro do que o H3 Acredito até que por conta dessa estrutura que ele tem Que ele é bem parecido com o H1 E ele tem algumas diferenças dos demais Esse carro, a primeira vez que ele chegou pra gente aqui Ele chega na nossa oficina pra fazer manutenção Das bolsas de ar da suspensão traseira Até uma coisa legal pra falar pra vocês Dentre as coisas que o brasileiro tem medo Suspensão a ar é uma delas, né? De carro original Parte disso se dá pelo custo da manutenção Então se você tem algum carro com suspensão a ar Tá com problema de vazamento As Discovery 2, 3, 4 É muito comum um Range Rover dar aquele vazamento Que o carro desligado baixa Procura a gente pra fazer um orçamento Eu garanto que a gente vai surpreender vocês Com o valor da manutenção A gente faz um serviço de primeira qualidade E com um preço muito mais acessível E foi ali, nesse momento Que a gente ganha o nosso cliente do Hammer H2 Então ele veio porque havia um vazamento na bolsa traseira Nós fizemos duas bolsas novas pra ele O cliente viajou com o carro E quando voltou pra agradecer A gente sugeriu que fizéssemos um lift no carro Cara, isso é um caminhão Vocês vão ver, mas de perto É um carro extremamente grande Ele tá falando de um carro com 2 metros de largura Então acho que isso impressiona mais Do que os 4,5 de comprimento E na minha concepção Eu sei que muita gente fala que eu gosto de colocar pneu grande em tudo Mas faltava um jogo de pneu Quando o cliente trouxe Ele estava equipado com 315 Outer Rain da BF Goodrich E a gente sugeriu pra ele Que pro tamanho do carro fosse colocado um jogo de pneu 40 E é aí que entra a parte mais divertida da história Eu vou mostrar pra vocês depois a suspensão do carro Mas existe uma diferença Entre empresas que fazem um serviço sério Da galera que tá aí por aventura Então quando você vai falar de um kit lift pra Hammer Pra carros com bolsa de ar É muito comum se falar de calço Pra manter a bolsa O cara faz um calço pra colocar embaixo da bolsa de ar Que automaticamente vai levantar o carro 2, 3, 4, 5 polegadas Dependendo do quanto ele precisar levantar E neste caso em específico Antes da gente fazer qualquer tipo de adaptação Como tudo que a gente faz na oficina Nós fomos estudar o carro Não, a gente nunca tinha levantado um Hammer H2 A gente tava tendo a primeira oportunidade naquele momento Então deveria se aventurar E fazer qualquer coisa Que poderia prejudicar a estabilidade Conforto ou segurança Isso é uma coisa importante lembrar Tá gente, você tá falando de um carro de 4 toneladas Então às vezes uma adaptação que o cara fazia Num chevette Fazia num carrinho de passeio Num jipinho Willys É uma coisa que é um pouco mais aceitável no mercado Do que num carro de 4 toneladas 4 toneladas você tá falando de freio Arrasto, curva Então precisaria ser um serviço muito bem feito Pesquisando Pra quem não sabe Nós temos hoje um equipamento primeira linha na oficina O nosso scanner é o mais moderno do mercado A gente se deparou Com a feliz notícia De que seria possível Configurar a suspensão dele através do scanner Pra levantar o quanto a gente precisava Cara, isso Foi demais A gente simplesmente colocou o scanner do carro Configuramos a suspensão de acordo com o manual Para levantar ela 2 polegadas e meia Ele foi levantado apenas 2 polegadas e meia Porque foi uma solicitação do cliente Sobre a garagem dele Então somando o lift da suspensão de 2,5 com o pneu A gente ainda conseguiu manter ele na altura O ideal seria levantar até um pouquinho mais Mas também daria pelo scanner Mas a gente conseguiu fazer toda essa configuração via scanner Ou seja, isso diminui o custo Porque você não precisa produzir calço Não precisa produzir bolsa maior Não precisa produzir nada pra suspensão em si A gente basicamente levantou no scanner E refez o alinhamento do carro Então foi uma surpresa pra gente Saber que daria pra deixar essa configuração A gente sabe que com o scanner dá pra mexer Em algumas configurações de suspensão Mas a gente não imaginava que no Hummer Seria capaz de levantar tanto E deixar essa opção gravada O importante é que ele ainda manteve a função Que ele tem no painel De levantar mais 5 cm no botão Então em caso dele ficar muito carregado Que ele baixa a traseira Como a suspensão está relativamente original De componentes Se você colocar a carga nele Ele ainda baixa um pouco a traseira Você tem a opção de apertar o botão E ele ergue a traseira Esses 5 cm Foi ótimo Foi a melhor solução O carro ficou completamente confortável E original O mais legal Quando você está falando de um Hummer É que com pneus 40 Ele basicamente parece que saiu de fábrica assim Quando você olha ele na roça Você fala Nossa Ficou desse tamanho? Ficou Outra coisa interessante desse carro A gente optou por não colocar espaçadores de roda Pra não ter que colocar alargadores de paralama E ainda deixar o carro mais largo ainda Você está falando de 2 metros Já não é um carro prático Pra você ir até um drive-thru Por exemplo Pra você encontrar uma vaga na rua No shopping pra parar Se eu adicionasse aí 15 cm pra cada lado 10 cm pra cada lado Provavelmente A gente teria algum tipo de dificuldade no dia a dia Então visando manter o uso do carro Lembrando Esse carro Não é um carro pra uso off-road Ele é um carro pra viagens Expedições Passeios Então não é um carro que vai fazer trilha Ele não vai fazer uma trilha em São Paulo Tipo o buraco do câmbio Com um carro desse Então dada a aplicação do carro A gente optou Por deixá-lo com um offset dos pneus Exatamente como o original Então eu vou mostrar pra vocês agora o carro Nós vamos dar uma voltinha com ele Até pra vocês verem como é que é por dentro Conhecerem um pouco melhor O Hammer H2 Mas provavelmente quem não conhece Vai falar Opa, o que tem de diferente? São os pneus 40 polegadas Por 13,5 na roda 17 Aqui lógico Vocês devem me conhecer Eu quis colocar os Cooper Discover STT Pro E na minha concepção hoje É um dos melhores pneus Que nós temos no mercado Pra uso misto Um desempenho muito bom no off-road Sem perder segurança Nem durabilidade no asfalto Então vamos olhar agora As alterações que a gente fez no carro A de cara que vocês já devem ter reparado Que é de praxe hoje no Brasil Foi a colocação dos faróis com Angel Eyes E faróis de LED Por quê? O Hammer em si, o H2 Ele ainda vinha com faróis halógenos Pra quem anda à noite Na chuva Na estrada Sem iluminação Atrapalha muito Por incrível que pareça É um item de segurança Você colocar um faróis um pouco mais forte Esse faróis vai ser legalizado no documento Vai passar pela inspeção do Inmetro E foi uma alteração necessária Pra que o cliente pudesse usar o carro Pra aplicação dele Vou abrir o capô Até pra mostrar pra vocês Que é uma coisa curiosa A forma como se abre o capô do Hammer Ele manteve Da mesma forma como era aberto Os capôs do Hammer H1 ou do Ram V Então você pega nas duas alças aqui E levanta ele A principal diferença que a gente tem Entre o Hammer H2 E o Hammer H1 Ou o Ram V É a motorização Então antes ele vinha equipado Com o motor Detroit V8 Turbo Diesel Hoje ele vem com o motor Vortec V8 De 6 litros Então ele também é alimentado a gasolina Não é a diesel igual era o anterior Isso ficou muito bom nele Porque diminuiu o nível de ruído E deu a potência que o carro precisava Embora ele pese 4 toneladas Vocês vão ver andando Que ele não presta atenção nisso Ele passa por cima do que ia aparecer na frente dele Então basicamente um motor moderno Câmbio automático de 6 marchas E uma caixa de transferência com 4x4 integral Ele ainda tem como opcionais 4x4 para Part of Time Que a gente chama Para andar diretamente na lama A opção de reduzida E bloqueio do diferencial traseiro Esse é o outro diferencial dele Pro Hammer H1 Beleza? Vou baixar aqui o capô de novo Para vocês verem como é que ele fica Então baixou ele segurando na alça Para não bater em nada Ele tem dos dois lados As travas De segurança E basicamente Está pronto para rodar Feito? Aí vamos olhar ele ali do lado Para vocês verem como é que ficou A instalação dos pneus de 40 polegadas Então se vocês olharem ele de lado Vou até pedir para a câmera vir desse ângulo aqui E filmar ele Vocês vão ver que fica muito adequado Os pneus de 40 polegadas A gente está falando de um pneu de 1 metro De diâmetro E encaixou perfeitamente Como vocês podem ver Esse lift que foi feito Só na configuração da suspensão Na frente através da barra de torção A gente levantou ele as 2 polegadas e meia E o carro funciona como se fosse o original Na frente ainda No momento do alinhamento A gente deu uma puxadinha na frente Na roda através dos parafusos de cambagem Para que ele não pegasse aqui na hora de esterçar A gente vai dar uma voltinha E vocês vão ver O carro é muito legal Vou até abrir as portas para vocês olharem ele aqui Então é um carro De luxo praticamente Sete lugares Nesse caso aqui ele não está montado Com os bancos do porta-mala Que é um outro opcional que ele tem Então ele está só com os bancos Dianteiros e traseiros Mas vocês vão ver que é um carro Maravilhoso de andar Muito confortável mesmo Embora ele seja muito grande Você não percebe isso andando no dia a dia A direção é extremamente leve O carro anda com bastante conforto A dirigibilidade O campo de visão dele é muito bom Então Virou uma nave mesmo Acho que a maior diferença dele para o H3 Se dá pela largura mesmo do carro E a parte de conforto O H3 é um pouquinho mais estreito O caixote dele A carroceria é um pouquinho mais estreita Então isso que dá bastante diferença Vamos dar uma volta com ele na rua Para vocês sentirem Verem que esse motor fala alto Ele anda bem E que o carro dá para você usar ele tranquilamente No dia a dia Lógico Com algumas restrições Porque aqui nós não temos as vias iguais As vias norte-americanas Então as suas ruas são um pouco mais estreitas Mas no geral É um carro que atende o uso diário Viagem de família É o que precisar É muito legal Se você nunca quis ter um Hummer Eu garanto para você Porque você não andou em um Se você entrar em um Hummer desse E der uma volta com a gente Eu garanto para você Que vai ser o sonho de consumo De qualquer off-roader Ou qualquer overlander que exista no mundo Beleza? Então vamos lá Vamos dar uma volta Para vocês verem como é que é o carro Bom galera Conforme eu tinha falado para vocês Acho que agora Aqui de dentro Vocês provavelmente vão perceber O porquê que eu disse Que é apaixonante andar com esse carro O tamanho dele Acho que até justifica O porquê que a maior parte Dos filmes de Apocalipse Os caras acabam utilizando o Hummer Nesse caso de pandemia Ele é o carro ideal Se você parar para pensar Os ocupantes dentro do carro Ficam a mais de um metro Um do outro sentado dentro do carro Então a gente tem dois metros de largura Um painel gigantesco Como eu disse para vocês também Lá na oficina Ter mantido a suspensão Com a configuração original Possibilitou A gente está andando em rua residencial Ter o conforto do carro Que ele sempre teve Antes de ser alterado Então isso que é o mais importante Ele tem a mesma dirigibilidade O mesmo conforto Todos os opcionais funcionando Então como eu disse também para vocês lá A gente tem aqui uma opção de um botão Que é o que regula a suspensão traseira Conforme eu aperto aqui Ele começa a erguer a suspensão traseira Tá? Este segundo botão aqui A gente desliga o controle de tração Dele Esse em específico Que tem um reboquezinho desenhado Para quem tem carro automático Já conhece Ele seria para desligar o overdrive Tá? Em cima dele O bloqueio do diferencial traseiro E logo em cima As opções de 4x4 4x4 Part of time Que é para andar na lama E lógico Agora eu estou em movimento Eu não posso engatar O 4x4 e reduzido Que seria a última opção Um carro extremamente completo Aquecimento de bancos Sistema multimídia integrado Para quem mora fora do Brasil Tem o sistema de autosserviço e socorro Onde se você teve algum problema na estrada Sofreu algum acidente Você aciona o botão E ele já aciona o grupo de resgate Ele tem todo um outro opcional aqui Nos comandos dele É onde eu controlo Os retrovisores Até a questão Do tilt de manobra Quando você vai dar a ré Ele rebateu os retrovisores Para que eu possa ver as caixas de roda dele Então ele também tem esse opcional Ele tem É um carro extremamente completo Ele tem tudo o que vocês podem imaginar De opcional De conforto e segurança Vocês veem até a distância, né? Da onde a câmera está Se vocês compararem com os outros vídeos Que a gente já fez dentro de carro É muito engraçado Porque a gente provavelmente fica muito próximo Nessa parte da filmagem E aqui O carro Extremamente Confortável de andar Outra coisa legal Que eu vou pedir para vocês Segurarem um pouquinho agora Que é o motor V8 Que na hora que eu piso Já avisei que vai dar merda isso Você percebe que potência não falta Então o 8 cilindros canta mesmo Empurra a gente para trás E você vê que dá conta do recado Mesmo sendo um carro De 4 toneladas 2 metros de largura E 4 metros e meio de comprimento Ele é um carro que Anda como se fosse um carro de passeio Tá? Então É isso que eu queria mostrar para vocês É apaixonante Já disse isso mais de uma vez Quem nunca andou com o Hummer Quem nunca andou com o Hummer H2 E tiver a possibilidade um dia de andar Não perca essa chance Porque é muito legal mesmo O carro Ele é um espetáculo à parte A vontade que dá É botar ele na estrada E sair para viajar No meu caso Que sou apaixonado por carro Não dá vontade de sair Dá vontade de ir para qualquer lugar com ele Ficar andando o dia inteiro Se eu pudesse eu trabalhava aqui dentro o dia inteiro De certa forma a gente até trabalha né Mas se eu pudesse Eu não desceria dele Porque é muito Dos carros que eu já dirigi Esse com certeza É um dos que vai ficar na minha lista Do top 5 aí de carros Que eu gostei de ter dirigido Conhecido E o mais legal Preparado Como a gente preparou esse aqui Vocês viram que os pneus 40 polegadas Não pegam A gente está andando normal na rua Fazendo curva Passando em valeta Ou seja O carro é bruto mesmo Um carro que você coloca pneu 40 Levantando duas polegadas E não tem nada de problema De encostar pneu na lataria Cara Isso é brinquedo de gente grande Beleza? Bom galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio especial do Hummer Aproveitou a oportunidade Para mostrar para vocês Um carro que é bem único no Brasil Quem tiver oportunidade Pode dar uma volta Eu garanto que vai ser A realização do sonho De qualquer dono de 4x4 Beleza? Já sabe Se assistiu o vídeo até aqui É só seguir Compartilhar Ativa as notificações Que toda semana Está saindo um vídeo novo Beleza? Bom dia para vocês